Um mar de carros parte 2, estamos de volta com muita variedade, olha aí como é que você tá Dante, como é que você tá, tudo bem? Ó, reclamaram que o áudio tava ruim, agora eu tenho um microfone aqui, pra ver se melhora a captação do áudio. Vamos começar em grande estilo, com certeza, é muito novo Pedrinho. É um Uno, você pode pensar que é um Uno Mille, não é um Uno Mille, é um Uno CSL, olha o detalhe aqui do retrovisor. O mar de carros à venda, muita variedade, essa Chrysler aqui também, né? Uno CSL 1993, esse aqui Dante, ele é 1.5 ou 1.6? Ele é 1.6, 8 válvulas, é o argentino, né? Que é o Sevel, né? Todos os vidros são Sevel. Legal, vidro verde, limpador. Esse é o último pra quem, olha, aproveitem galera, daquela massa falida lá, daqueles Unos, esse é o último e o mais novo. Sensacional. Então quem, não tem o azul, o azul já foi. Quem ainda não adquiriu o teu Uno CSL é a última oportunidade. Acabou, não tem outro igual. Esse é o mais novo de todos e a cor, a cor é sensacional, né? Lindo essa cor, hein? Pega nesse volante pra você ver, ó. 59 mil quilômetros. Esse detalhe, emborrachado. Pode dar partida, só dar uma encostadinha no acelerador e já pega. O Uno CSL, ele é muito mais luxuoso do que o Uno Mille, né? O Uno que era o popular, né? Peraí, vamos lá. É uma bombadinha. Ah, ele é gasolina, né? Só pra encher o carburador. Ó, painel com o contagiro. Peraí, tá frio, tá frio. Ó, contagiro. Puxa um pouquinho o afogador. Tem um afogador aqui, né? Olha lá, cedeu a luz. Pode soltar. Aí, ele vai esquentar. 59 mil km, original. É muito novo. Onde é que você vai achar um Uno com 31 anos de idade com essa quilometragem? A gente deixou esse por último porque era o mais novo mesmo. Então, nós fizemos o vídeo do Ayrton Senna. Foi relembrado no último 1º de maio a tragédia lá com o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna, ele deu um Uno mili pra namorada dele na época, que era o Dani Galisteu. Um Uno mili em 93. Pô, ele podia ter dado um Uno desse, que era o top, né? Garanto que não faria diferença alguma. Não sei porque que ele comprou o mili, né? Ela tem esse carro até hoje. Muito bacana a história, mas eu acho que esse aqui seria mais legal. Você vê que interessante, ó, esse acabamento. Até o fogo, ele é... Ele é... Como é que se diz? Com o logo da Fiat, né? O logo da Fiat. Nosso amigo Renato fazendo a vistoria ali no nosso Gol S Pantera Negra, da placa preta. Numeração de série. Esse carro aqui... Ó, pisca, Fiat, farol CBR Fiat, tudo original. Esse carro não vai esquentar. Não vai. Não vai esquentar a vaga. Não vai. Quanto esse carro? 28,900. Ó, Dani, fala o seu telefone. Fala o seu telefone no vídeo, porque o pessoal, por mais que eu deixe na descrição... O pessoal pergunta. Fala então o seu telefone. DDD199969929895. Falar com o Dante, que é o cara dos carros antigos, ó. Motorzinho funcionando perfeitamente. Ó, calotinhas originais. Olha aí, ó. O carro tá todo revisado, né? Porque ele ficou 25 anos parado, então os quatro pneus são Dunlop e novos, ó. Aham. Ele ficou bastante tempo parado, né? Step original. Mas ele é todinho revisado. O interior dele é imaculado. É muito novo. Esse interior tá novo, hein? Muito, muito bom. Muito bom. Olha só. Fadão das portas. Tá sensacional esse carro. Novíssimo, né? Muito bom. É o 1.6R com terno e gravata, né? É, exatamente. É, exatamente. É o Sport Fino. Você vê o reloginho digital no teto. Vê, é integrado ali com retrovisor, né? É um carro bem legal. Pra quem gosta de Uno, é um carro pra colecionar, né? É. Com certeza. Ah, com certeza, claro. Não podia ser outro pra gente começar, né? Não, é. A gente vai passar por esses outros dois, mas eu queria pegar o embalo de carros exóticos. Vamos nessa perua aqui. A Gran Carvan. É. Mais um veículo exótico. PS é peculiar, hein? Chrysler Grand Carvan. Qual o ano, Dante? Essa é uma SE 3.3 V6 1994. É raro de achar essa modelo antigo, né? É difícil de ver esse modelo. Esse aqui é o carro pra família. Se a sua esposa tá pedindo um carro pra família, em vez de você comprar uma Spin, pagar IPVA, compra uma Chrysler Grand Carvan 1994. É o que você será mais feliz. É um carro que tem alguns detalhes de estética, mas ela é toda revisada de mecânica, tá? Vamos ver o interior. O interior deve ser... E duas portas, hein? Isso que é o mais curioso, né? Vem por aqui que você vê melhor, ó. Ele é um carro... Ah, duas portas. Ou ela tem a porta de correr. A porta de correr. A porta de correr lateral. As etiquetas, ó. Vamos ver. Ela é toda original. Esse é um carro importado, né? Importado. Importado, independente, ó. Olha só. Pô, aqui é uma sala de estar aqui dentro, hein? São sete lugares. Olha só. Os bancos de tecido. Pô, pro cara ir sentado aqui no meio, numa viagem excelente, hein? Carro, meus amigos. Que carro. Ô, Dante, o cockpit aí, bem completo, hein? Hã? O cockpit dela, bem completo. Som Alpine. Alpine. Botão gelinho. Mas você vê que ela é bem preservada, né? Tá com 144 mil quilômetros. Tá vendo aí, ó. Volante multifuncional. Motorzão V6. Cara, que carro espaçoso, hein? Vidro elétrico. Câmbio na automática. Preservada, né? Muito preservada. Quatro pneus novos. Câmbio automático aqui na... Você vê aqui, ó. Bem estilo americano, né? Aham. Câmbio automático aqui na coluna, é. Ré. D. E freio de mão no pé. No pé. Igual D20. É um estilo americano mesmo. Mostra pro pessoal o que que é esses compartimentos aqui. Ah, é tipo... Os porta-trega. Esse grande, hein? Porta-trega, grande, né? Parece um balde. Caramba. É bem espaçosa, né? Pra quem quer... Carro 1994, já com airbag também. Motorzão V6, ó. Airbag, piloto automático. Tá. É um motor V6... 3.3 V6. Legal. 3.3. Tá certo. 3.3. Ó. Muito bom. E qual é a pedida desse carro? Caiu o microfone aí, Dante? Caiu o microfone. A pedida dela, R$29,900. Tá. Pro pessoal viajar aqui atrás, olha só. É sete lugares, né? Sete lugares. Sete lugares. Sete lugares. Aí. Fechou. Aí. Muito bom. Os quatro pneus dela novinhos. Pneus novos. E essa frente também é bem interessante, né? Torzão V6. Tá bem saudável esse motor aí. Sim. Muito bom. Muito boa de mecânica. Ó, né? Aproveitando o embalo de minivans, e essa Renault Senik aqui ao lado? Essa é uma Senik... É bem raro de encontrar nesse estado, hein? É uma Senik RT. RT? RT. Ela é 2.08 válvulas. Tá. Aquele motor mais robusto, mais bruto, né? Aham. Ano... Fabricação 99, modelo 2000. Certo. Ó, ainda tem as calotinhas originais. Calotas originais. Muito bacana. Vamos mostrar o interior dela. Ela é bem preservada. Ó, o para-brisa com as etiquetas da Renault. Qual o ano desse carro mesmo? Ela é 99, 2000. 99, modelo 2000. Olha que interior bem caprichado, ó. Bem interessante esse carro também, hein? Não, o espaço interno desse carro... É enorme, né? Na época, em 99, quando lançou esse painel super moderno, né? É todo... Ele é todo arredondado. Bem interessante esse carro. Completíssima. Ar-condicionado gelando. Opa! Vamos mostrar a parte de trás. Senik. Qual a pedida nessa Renault Senik? É... É Senik ou Megane? Megane e Senik, né? É, Megane e Senik. Megane e Senik, tá? É, Megane e Senik. Tá. Aí de 2001 em diante, ela fica só como Senik. Ah, tá. Entendeu? Aí que eu vi o Megane ali, eu fiquei em dúvida. Mas essa é mais raro de achar essas modelos antigos em bom estado do que a segunda geração, né? Tá. E qual é o valor dela? O valor dela é 15,900. Ó, precinho muito bom. Preço de carro 1.0 aí. Carro bem preservado, ó. Você vê, ó. Olha. Olha o estepe do carro, é muito bom. Top. Legal. E o motor 2.08 válvulas, câmbio manual. Então assim, é um carro... Que não vai dar dor de cabeça. Não vai dar dor de cabeça. É um motor super robusto, né? Um mar de carros antigos pra vocês. Vocês vão ver tudo no vídeo de hoje. Tem até Brasília aqui. Tem. Tem bastante novidade hoje. Vamos no esquema varredura. Hoje já mostramos três novidades, né? Três novidades. Vamos só repassar esse canto de cá. Aqui você tem um Escort, né, Dante? Fala um pouco desse Escort pra nós. É um Escort GL. Aham. 1.994. Certo. Tá? Motor 1.8 AP. Aquele carburador eletrônico. Pra 17,900. Tá. Calotas originais. Carro bem legal, Pedro. Vamos lá. É o Shop Tour do Canal PL, hein? Dá uma olhada nesse carro por dentro. Vamos ver. Essa cor é bem bacana. Você vê? Ele tem as etiquetinhas no lugar, ó. Olha aí. Todos os adesivos, alarme, painelzinho dele. Muito bom. Essa cor também é muito bonita. É bem legal, né? Calotas originais. Então só recapitulando o valor. R$17.900. Tá. O Escort GL 94 1.8 AP. Quem quer um Escort desse? Só que o modelo esportivo tem também. Tem também ali, ó. Ali atrás. Vamos lá mostrar. Escort XR3. XR3. Esse aqui é 93 ou 94? 93? Esse é 93. Legal. 2.0, tá? Só que ele tá no carburador. Esse carro é o 2.0 e ele teria injeção eletrônica original, só que esse carro já tiraram a injeção. É. Provavelmente deve ter dado algum problema. Colocaram um carburador, né? Sim. Eu acho que é por isso que talvez o carro não tenha sido vendido. O motor é o mesmo, 2.0, só que tá movido a carburadora, a gasolina, do mesmo jeito. Mas o carro... Ele é 1.993. Teto solar. Tá aberto, se quiser mostrar por dentro. O interior é original, não é Recaro, mas é original. Recaro era opcional. Era opcional. O banco Recaro era opcional nesse carro. E o valor dele? R$15,900. Muito bom. É muito barato, né? Muito barato. Vamos lá. Olha, eu vi... Só pra gente... Nós mostramos o Sport, o Uno, o CSL, o GL, a Gran Cara, a Vancenic, esse Ford Focus aqui. Tem esse Ford Focus que é novidade também. É novidade, ó. Novidades no estoque aqui do mar de carros do nosso amigo. Ford Focus. Que ano que é esse aqui, Dante? Esse é 2008. 2008. 2008, tá? É um dos últimos com essa carroceria. É um carro... Bonito esse carro, né? É um carro legal pra... Essa maçaneta aqui, ela tá um pouco... Tá trancada. Será que tá trancada? Vamos ver. Ó. Interior de couro. Esse carro é um carro legal até pra uso diário, né? Ah, não tenha dúvida. Rádio original integrado ali, ó. Porque o motor dele é aquele motor 1.6 flex, que é o motor... Ah, ele não é o... Não é aquele Duratec, é 1.6. Não, o motor 1.6, aquele Zetec Rocan que fala, né? Tá, é o mesmo motor da X-Sport, Fiesta, até K saiu com esse motor. Vou abrir aqui, ó. Que essa maçaneta... Essa maçaneta eu vou trocar. Aqui a gente não corta nada, pessoal. Vídeo... Como eu não tenho maquiagem aqui, ó. Não tem maquiagem. Esse carro aqui... Rádio original. Carro muito bom. Airbag duplo, carro completo. E valor dele? Banco de couro. Abaixo da tabela, R$18,900. Bacana, bacana. R$18,900. Carrinho bacana pra uso diário. Aqui aquele Gol 1000, R$1995, né? É um Gol 1000 que ele já está com o Powertrain do 2.0, com o câmbio PS de Santana, câmbio longo. É o famoso pega-trouxa esse daqui, porque é um carro que ele... É um Gol 1000 realmente, mas ele tá... E tá tudo no documento cadastrado, tudo ok, tudo certinho. Não haverá dor de cabeça com regularização de motor, porque já tá regularizado. Ele tem o Cash Tank aqui atrás também. Tem o Cash Tank, escape esportivo. O embleminha Gol 1000, que eu acho que é legal manter. É, isso é legal. Legal. Pra quanto esse aqui, velho? Esse embleminha é o original dele. É o original dele. Ó, rodas aro 18, quatro pneus novos. Quanto você vai fazendo ele pra nós? R$17,900. Olha aí, ó. Muito bom. Carrinho pra quem quer se divertir. R$17,900 pra vender. Pra se divertir. Legal. Bom, faltou agora esse Fiat Tempra aqui, que é uma configuração rara, né, Dante? Sim. É um Tempra ouro, duas portas, né? É uma configuração rara, porque a maioria eram quatro portas, né? É difícil você ver um Tempra desse com... nessa carroceria de duas portas, motor 2.0, 16 válvulas. Os poucos que você vê a carroceria de duas portas, eles são oito válvulas, né? Sim, esse é 16. E esse é um ouro de 16 válvulas, que na época quem procurava um Tempra mais top, queria quatro portas, por conta de ser um executivo ou um carro pra família, né? Então o duas portas passou a ficar muito raro, né? Um carro, um carro. E essa cor é muito legal, né? Essa cor é clássica do Tempra. Se eu fosse ter um Tempra, acho que eu gostaria de ter nessa cor vinho aqui, né? Ela tem o nome, mas eu não vou saber falar agora de cabeça o nome dessa cor. Se bem que os carros da... Os bancos de tecido, em bom estado. Os carros da Fiat, eles costumam ter o nome da cor aqui atrás. Esse tá sem a etiqueta. Não, eu não sei se tem. Alguns mais novos, eu vi que tem aqui o logo da cor. Mas é vermelho alguma coisa. Olha, o que chama atenção no Tempra é o tamanho do porta-malas, porque ele é fundo, né? Ele é fundo. Olha só. Ele é fundo. Muito bom, muito bom. Ó, tudo original. Tem as originais, Fiat, olha o logo da Fiat aqui, ó. Os faróis, os dois lados de biela na frente. Muito bom. Filma interior, que é bem legal mostrar o interior desse carro. E o valor desse carro que eu mostro aqui? R$ 23,900. Ó, o volante original. O painel ainda antigo, né? O painel antigo ainda, que eu acho mais legal. Eu também acho mais bonito esse painel do que o painel do modelo mais novo. Bacana. Bom, aqui na sequência, um outro Escort, né? Outro Escort. É um GL também, só muda a cor, né? Sim. Só que esse é 95, motor 1.6 AP injetado, tá? Essa aqui é a injeção simples, né? Ele tá com a roda do guia. Tá com a roda do guia, mas eu tenho as calotas guardadas lá, se caso quem comprar leva as calotas juntas também. Ah, isso é bacana. Precisa dar uma restaurada nas calotas, né? Tá, mas eu manteria com essa roda, é bonita assim. É, é bonita essa roda. Carrinho bem honesto, econômico. Super econômico. Manutenção, mamão com açúcar. Olha o interior desse carro. Dá pra usar no dia a dia, né? Sem dúvida. Seguramente. Com certeza. Muito bom. Recapitulando o valor. 15,900. Então, você tem... Escort GL, 1995. Esses três Escort que estão aqui, né? O GL vermelho, o valor dele é? 17,900. Esse aqui, 15,900. 15,900. E o X-R3? 15,900. É a trinca de Escortes aqui. Quatro pneus novos. Tá. Ó, isso aqui é tudo original do carro, não é nada colocado. É, isso aqui é o adesivo da época ainda. Maravilha. Bom, vamos fazer esse cantinho aqui. Esse Renault aqui é um Laguna. Sim. 1998. Esse aqui vale a pena dar uma ligada, pegar a chave. Pegar a chave lá pra nós. 1999. 1999, você até vê alguma coisa andando aí na rua. Mas esse daqui, ele tem o motor V6, né? Então, é interessante esse carro por causa disso. Motorzão V6, 3.0. Pra quanto esse carro aqui dante? 24 válvulas. O valor dele? 17,900. É todo original esse carro, rádio original. Câmbio automático. Muito bom. O Ronk é uma delícia. E o Laguna, você ainda acha alguma coisa 2.0? É, mas o V6 é difícil. Agora na versão V6. É difícil. Mostra, dá uma olhada nesse porta-malas aqui. É grande o porta-malas dele? É um hatch gigante, né? Nossa, é grande mesmo, cara. Porta-malas que a gente não tinha mostrado. Nossa, o porta-malas é muito grande. É grande demais, né? Na Santa Ana quanto aqui? 17,900. Tá, 17,900. Certo. Vamos agora no Golf GLX. Golf GLX, 1997. Tá. Raro de achar com teto solar. Tem o raro opcional do teto solar. Airbag, que é bem difícil de achar nessa geração do Golf também, né? Difícil mesmo, você voando de quatro raio com airbag. Bateu, pegou. Olha aí. Tem um CDzinho de época. Kenwood. Carro bem preservado, né? Aham. Teto solar. Dá uma filmada aí. O valor dele. Rodas originais. O valor dele qual é? O valor dele, qual é? R$ 23,900. R$ 119 mil quilômetros originais. Sim. Bacana esse carro. Bacana esse carro. Você vê esses Golf aí, geralmente, a maioria tudo destruído por dentro, né? Os pedaços, é. Muito bom. Vamos entrar agora. Olha que frente alinhadinha. É, esse Golf é clássico. 98 é o último ano desse modelo, né? Esse Golf tem até mais valor hoje em dia do que o Sapão, né? É. Mas você vê, ó. É o primeiro modelo de Golf que a Volkswagen trouxe pro Brasil. O carro é bem alinhadinho, Pedro. Ele é o General Tire. Ó, tudo original, ó. Os emblemas subem no lugar, ó. Lanterna fumê. Pra quem gosta, com certeza, né? Aham. Com certeza. E o Opalão lá? O Opalão é um Opala diplomata. Vamos lá. 1981, diplomata. Diplomata? Ah, aquele é 81, né? É. Esse tá bonito aí, Dante. Esse, pra mim, é de todos os Opalas que eu tenho, é o mais bonito de lata, né? Aham. Alinhadão, ó. Vidro verde. 1981. Tá. Tá? Ele é raro porque ele é um quatro cilindros a álcool, um dos primeiros Opalas a álcool que vieram pro Brasil, né? Tá. Né? Ele só tá com os bancos do Opala mais moderno, mas forro de porta... Vou mostrar a traseira que tá. Todos os detalhes estéticos externos são originais, né? Tá. Quatro cilindros? Tromado, rodas originais de liga leve. Essa frente é muito alinhada. Sim. Olha aí, ó. E o valor dele? Trinta e cinco e novecentos. Tá. Vamos fazer o seguinte. Trinta e cinco e novecentos. Já mostramos o Golf ali, vamos mostrar o de trás depois, mas vamos um lado do outro aqui. Esse Del Rey, Del Rey placa preta, fala um pouco dele pra gente aí. Esse Del Rey é bem legal, ele já é placa preta com kit de, né? Com... Motor AP. Selo de originalidade. Motor AP 1.8 original a álcool, tá? Que ele é 90, é o Del Rey L. Tá. É outra versão de entrada com placa preta, né? É verdade. Igual o Logos ali, ó. Sim. Calotas originais. Você vê que foi instalado um farol de milha aí, né? É o acessório da época. Né? Mas tem certificado, ó. Olha que legal isso aqui, o pessoal gosta de ver, né? É, isso aqui é original. Você vê que é o original do carro. Sim. Vou mostrar aqui. Aquela famosa porta pequenininha, né? Nossa, a porta é enorme. Olha aí, ó. Interior dele. Aí, que legal. Todo original. Os bancos de tecido no padrão original. Já com a placa preta. Já com a placa preta. Curti. Vou mostrar a traseira dele. Del Rey L 1.8. 1.8 álcool original. Lanternas em bom estado. 1.990 com placa preta já. Bonita cor também. Um dos últimos modelos do Del Rey. Chama atenção por onde passa por estar com a placa preta, com certeza, né? Aqui ao lado, o Volkswagen Santana. O valor do Del Rey. Ah, desculpa. 18,900. Esqueci o valor. Pra vender, hein? Tá. 18,900 o Del Rey. Aqui ao lado, Santana GLS 1987. 187 automático, né? Esse modelo ainda é aquele 1.8. O 2.0 chegou só em 88. E ele tem o opcional do câmbio automático de três marchas, né? Câmbio automático de três marchas. Tá. Ele... O interior dele é marrom, monocromático. Uhum. Entendeu? Tá. E... É bem difícil de achar nessa configuração. Com o câmbio automático e o interior marrom. Difícil. Entendeu? Difícil. Pedrinho, vai filmando aí que eu só vou dar um help aqui que já vem. E cara... Olha, esse Santana aqui... Mas a chave tá aqui. Nós já mostramos algumas vezes. Esse carro é uma ótima opção pra você comprar e ir lapidando ele, ó. Ele tem as antenas originais. O que eu faria nesse carro... É... Seria trocar o tabelier. O tabelier, ele racha um ponto crítico da linha Santana. Essa aqui não é diferente, tá rachado. O ideal aqui é garimpar outro aí em bom estado e fazer a troca, né? Nem que ele for cinza, você pode pintar no tom de marrom original do carro. O valor do Santana? O valor do Santana é R$18.900. R$18.900 o valor do Santanão aqui. Nas lentes do canal. Eita! Já faz o cheque. Bora, Matoubal? É... Ô... Vou dar o que esse carro também... É um Comodoro o que é esse carro? É um Comodoro 1990, seis cilindros a gasolina. Pode jogar mais pra trás. Esse carro é novidade, né? Esse carro é novidade aqui. Não, não é novidade, mas... Já mostramos esse carro? Já, já mostramos. Eu não lembro mais. Então que eu falo aqui, eu nem lembro mais. É um Comodoro, seis cilindros, 1990, seis cilindros a gasolina. É... Original de plaqueta. O valor dele? Tem Comando 278, carburação 446, escape 6 em 2. O valor dele R$36.900. É o Comando que faz ele ficar desse jeito. É, ele dá essas embaralhadas por conta do Comando, né? É bravo. Mas apesar disso, o carro é bem alinhadão, entendeu? A tapeçaria dele é muito boa. Ah, tá. Foi um pouquinho pra frente, Pedro. Você mesmo. Pra frente. Tá bom, hein? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aê, tá bom. É, o Comando deixa esse carro com um ronco da hora, hein? A hora que isso aqui enche, deve ser... Olha que legal aqui o detalhe da... Cadê o Dante, ó? A hora que enche esse Comando deve ser em alta, hein? Essa aí de lado, peraí. Por falar em Opala, só vai capturar o valor desse. R$36.900. Vamos naquele outro lá, o Diplomata, com esse cilindro. Deixa eu só desligar, senão a gente não consegue falar. É, desliga ele aí. Legal. Bom, então esse aqui é um Comodoro. Ali nós temos um Diplomata 1986. 85. 85, esse daqui? É o primeiro ano, né? Desse farol auxiliar. Sim. Ao lado do farol principal, né? Fala um pouco desse carro daqui. É um carro pra restauro. Tá, tem que ser restaurado. É. Tá. Porém, é um carro excelente de mecânica, câmbio perfeito, suspensão revisada. Uhum. Quatro pneus novos. Tá. Agora é um carro pra restauração geral de funilaria e pintura, né? Uhum. Mas você vê que o conjunto óptico dele é original ainda. É, ele é a melhor configuração do Opala, né? É o mais completo da época. Sim. Seis cilindros, automático. Sim. Diplomata. O interior dele é bem preservado, né? Uhum. Vamos ver. Exato. É um seis cilindros a álcool, original. Câmbio automático. Câmbio automático, com interior marrom. Então, assim, é uma configuração... Muito boa. Bem bacana, né? Sim. Eu nunca liguei esse carro. Vamos ligar esse carro. O pessoal, às vezes, duvida que esse carro funciona, viu? Por conta... Vai lá. Vamos dar uma partidinha. Esse carro tá original. Tá ao vivo. Ele tá original álcool, né? Original álcool. Então, puxar o afogador. Esse é o ritual que o pai de família fazia pela manhã. Vai injetar. Injetadinha de gasolina. Injetou? Injetou. Deu pra ouvir. O bzzz. Aê. Olha só. O bicho funciona. Tá silenciosinho esse aqui, hein? Sim, esse cap dele é original. Olha. Vídeo elétrico funcionando. Olha aí. Muito bom. E o valor dele. E é uma delícia pra andar. O valor dele. Valor 28,900. Motor 4.1. Álcool de plaqueta. Seis de plaqueta. Seis de plaqueta. Olha aí. E tá tudo no lugar. Até o ar-condicionado tá no lugar. Sim. Completão. Muito bom. Não tá o reloginho? Tá bonito esse carro. Olha o funcionamento dele. Vamos fazer essa parte. E aqui no caso, o que você tem aqui? É um Honda Civic? É um Honda Civic LX. Essa é novidade também. Tá. Esse é um 2005. Certo. 1.7. Câmbio manual. Banco de couro. Carro bom pro dia a dia também. Sim. E o valor? Tá trancado aqui, ó. Tá aberto aí? Deixa eu abrir. Tá fechado. E o valor dele? 26 e 900. Manual. Câmbio manual. Rádio original. Tá muito novo por dentro esse carro, Pedro. Bem conservado ao banco, ó. É. Carro legal pro dia a dia, com certeza. Econômico, né? Sim. Pra fechar essa primeira fileira, aqui, Chevrolet Mour. Valor 26 e 900. 26 e 900 o Honda Civic. Monza Tubarão 1995. Exato. Duas portas, uma configuração que na época já não era mais a maioria. A maioria era quatro portas, né? E esse carro aqui tá bem conservado, né? Roda original, essa cor azul também. Muito bonito. Esse é o famoso completo menos ar. Completo menos ar. Ele é 2.0 injeção já, né? Já injetado. Já injetado, um bico só, né? Tá. É um GLS, né? É, o GLS. Você vê, para-brisa original. Carro bem preservado. Sim, todos os vidros, ó. A etiquetinha da concessionária aí atrás. Ainda é Intervec, Monza GLS. Você vê um aqui que já quase foi embora, mas ainda tem um... Sim. Deve ser de época. Muito bacana esse carro também. Boa configuração. Valor dele, Dante? 17,900. Monza GLS, 1995. Bom, aqui já foi vendido, mas vamos só mostrar que tá muito inteiro esse carro. Esse Palio EL. Que ano que é esse Palio aqui, Dante? Esse carro não esquenta... Não dá tempo de vir gravar, mas ele já vende antes. Olha só, esse Palio é um Palio 1997? 97? 97 EL 1.5 MPI. 1.5 esse carro. Olha a conservação. Tem direção hidráulica, vidro elétrico e trave elétrico. É, o completo menos ar. Sim. Olha, esse carro aqui já foi, viu, pessoal? Não adianta chamar o Dante, porque já foi. Quatro pneus novos, ó. Olha só, cheiroso, pimpão. Muito bom. Quatro pneus Pirelli novinhos. Calotas originais. Esse carro tá muito bacana. Não é à toa que já foi embora. Já foi embora. Cara, isso aí vai rápido, né? A procura é grande. Aquela Ford Explorer que nós mostramos no vídeo anterior. Ford Explorer. Isso. Tá, ela é uma Explorer que ano? 1.996. 1.996. É uma XLT. Tá. Traz 4x2, motor 4.0 V6, câmbio mecânico. Bacana. Segundo dono, no nome do mesmo proprietário, desde 98. Belo carro, hein? Pneus novos. Aham. Você tá com uns par de SUV legal aqui. Todinha original. Todinha. E vale a pena filmar ela por dentro. Cuidado com o coqueiro aí, pra você não se cortar. Interior em tecido. Você vê que o painel é igual o da Ranger, né? O painel, o conjunto mecânico, né? Olha aí, ó. Banco picolé. Banco picolé. Muito bom. Valor 44,900. Legal. Vamos nessa fileira aqui agora. Vamos. Aqui a gente tem o Jetta MK5 2009, né? Fala desse carro, Dante, um pouquinho. Jetta 2.5, 20 válvulas, 5 cilindros. Aham. 170 cavalos, 2.900, blindado, galera. Blindado. 10 mil abaixo da tabela pra vocês. Valor. 28 e 900. Jetta. Olha que novidade chegou aí pra nós. Olha só. Que belezinha. Essa tá bacana, hein? Brasília 1977, Bege Saara. Fabricação 76, modelo 77. Olha só. Meu primeiro carro foi uma dessa cor. Muito bom. Aqui em Brasília é alinhada, Pedro? Sim, tô vendo aqui, ó. Bege Saara. Uma característica da 77, pessoal. É o retrovisor, né? Que ele... Ele não é aqui. Ele é aqui. Só na 77 o retrovisor é no cantinho da porta. Aqui foi mantido assim, né? Vou mostrar o interior dela. Carburação dupla, tá? Carburação dupla, original. Ah, eu vou até sentar aqui. Eita! Olha só. Rádio. Rádio original. Bem preservada, né? Tá bem preservada essa Brasília. Muito bacana. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas gosto muito. Os bancos também. Esse carro aqui, Dante... Que abre o cofre aqui pra galera ver? Vamos, esse carro aqui chegou há pouco tempo, Dante. Chegou semana passada, né? Aí. Ó, os bancos. Essa aqui ainda dá tempo. Ela tem uma página, né? Da época. Não é filmada nesse cofre? Olha aí, ó. Mostra pra galera. Olha só. Esse é o cofre da Brasília. Aqui, ó. Meu amigo Giovanni Moreira. É o cofre da plaqueta pra você. Muito bom. Tá com de um vinco. Minha primeira Brasília foi uma Brasília... É... Exatamente... Exatamente... Dessa cor. Boas memórias. Boas lembranças. Valor, Dante. Dante, se empolgou. Vai desligar o Opala lá. Vamos falar da Brasília aqui. O valor da Brasília, Dante? 27,900. Ela é muito original. 77. É... Fabricação 76, modelo 77. Tá, muito bom. Você viu que cofre, cara? É, tá bem conservado esse carro. Mostrou lá atrás o motor? Carbói? Tenha dúvida. Dupla carburação. Olha só esse cofre. Só encosta, fecha. O que você vai mostrar? E essa... E essa lanterna traseira mais antiga... É a lanterna lisa. Tá mais valorizada, né? É a lanterna lisa. O que você vai mostrar pra nós agora? Vamos partir pro Cadete GS. Cadete GS. Vai lá. Cadete GS. Fabricação 89, modelo 90. Tá. Rara configuração essa cor, né? Uhum. Se... Se bordou, né? Bancos Recaro. Tá aberto aí. 1989. Fabricação 89, modelo 90. Olha que legal a lanterna aqui, escrito German. É a lanterna importada, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Aí o painel dele, o GS, ainda tem o painel analógico, né? Sim. É o painel analógico. O GS acaba sendo mais raro que o GS, né? Pneus novos, rodas originais, valor 21,900. Tá. Vamos lá. Qual o próximo agora? Ah, vamos filmar esses dois Peugeotzinhos aqui, que também é novidade. Tem dois Peugeot aqui, né? É, esse aqui é um carrinho barato, ó, Pedro. Ah, esse aqui. Carrinho barato é o carro mais barato que eu tenho aqui no estoque. Hum, fala bem. Valor 10,900. É um Peugeotzinho 206 Fellini. Hum, hum. 1.4, 8 válvulas, completo, com 4 pneus novos. Tá. Alguns detalhezinhos de estética. Carrinho de repasse, 10,900. Pra quem quer um carrinho barato aí pro dia a dia. Aham. Né? Carrinho completinho. Sim. Ano 2004. Tá. E esse daqui? Esse é um 2012, 207, XRS, 1.4 também. Esse já é Flex, tá? Tá. Esse eu peço 21,900. Tá. Próximo agora é esse Audi aqui. Pode ser Audi. Um Audi A8. Essa é uma A6. A6, ah, eu pensei que era um 8 ali. Ela é 2.8 V6, mas ela é uma A6. Tá, que ano? Ela é 98. Tá. Motor 2.8 V6, automática, com 100 mil quilômetros. Hum, hum. Bem abaixo da tabela, vou fazer ela a 26,900. Bonito esse carro, hein? É. Vou mostrar a frente. É bem legal essa carroceria, né? Essa carroceria é grande. E olha só que bonita essa frente aqui. É bem anos 90 mesmo, né? Dá uma olhada no interior, ó. O interior dela é muito bom também. Rádio de época, original. Interior com detalhe que imita madeira, né? Legal. Valor, então? 26,900. Tá. E agora esse Monza aqui, Dante? Tabela FIP 37. 37 tabela FIP desse carro? Tá baixo, então. E o Monza? Monzinha. Monzinha SLE 1985, 1.8 alto. Primeiro fase 2. Primeiro o Monza fase 2, né? Aham. Primeiro fase 2. 85, 85. 85, 85. 85, 85. 85 tinha o fase 1 ainda, né? É, foi no meio do ano que a Chevrolet fez essa mudança. Deixou os donos de fase 1 furiosos, né? Você vê, esse interior ele é muito mais... Mais pobre. Ele é muito mais luxuoso, né? É, o painel com contagiro, várias melhorias, né? Sim. Motor 1.8 alto, carro muito alinhado. Filma o painel dele que tem um radinho de época. E o valor desse carro? Por dentro ele tá muito bom, esse carro. E o valor desse carro? Valor 14,900. 14,900? 14,900. O carro todo revisado. Legal. Agora aqui, Logos CL 1994. Fabricação 9.3, modelo 9.4. Tá. CL, pé de boi, né? Sim. É difícil você ver um desse com uma placa preta, né? Placa preta. E aqui na região de Campinas eu nunca vi Logos placa preta, né? Tá. Desconfio que seja... Já deve ter, mas desconfio que esses aqui sejam os primeiros a serem emplacados, né? Tá. Olha, o carro bem original... Você vê que os meus carros placa preta é tudo versão de entrada. Sim. Del Rey L... É, o Del Rey também aqui. Del Rey L, Escort, Logos CL, Caravan Standard. Sim. Pé de boi. Valor, Dante? Valor 17,900. Carrinho interessante também pra você curtir. Placa preta com certificado de originalidade. Você vê o carro bem bonitinho, né? E caso... Quatro pneus novos. Caso você queira um modelo GLS, que esse aqui é um CL, tem um GLS também aqui, nessa cor bonita, que é um branco pérola, né, Dante? Branco pérola, exatamente. Fala dele um pouco pra nós aí. O ano versão... Pneus novos, rodas de liga leve originais. Tá. Completo, né? Motor 2.0 a gasolina. Injetado. Carburado esse aqui. Carburado. Tá. Original, né? Original. Tá, é o GLS. É bem legal esse branco pérola, né? Ah, é bonito essa cor, hein? Clássica da Volkswagen. Sim. Nessa época. Muito bom. O interior dele é bem preservado também. O valor dele, R$16,900. R$16,900. Olha que carro legal. Muito bom. Agora aqui é o lado, Vectra GLS, ou é CD esse aqui? Esse é um CD. É um CD 98. O Vectra CD 98, 2.0 16 válvulas, câmbio automático. Câmbio automático. Isso aqui só não tem um teto solar, né, Dante? Só. Bacana. Esse carro é praticamente o único dono. Tá. Interior de tecido, bem original também, por dentro. Tá. Interior dele, ó. E a pedida aqui? R$17,900. Ó, você vê que é tudo carrinho na mesma faixa, né? R$15,000, R$16,000, R$18,000. Filmamos tudo aqui? Só faltou... Fala Versalhes. Laguna já mostramos. Aqui já mostramos tudo aqui. Com o Acorde não. Ah, já mostramos. É, no vídeo de hoje não. Não. Ele é um Acorde que ano que é? Acorde 2007. LX 2.0 automático. Hum. R$26,900. Esse carro nós já mostramos em detalhes no vídeo anterior, mas tem dois acordes aqui, nós vamos mostrar depois. Na verdade são quatro, né? Ah, é. Tem os dois dos anos 90 também. Aqui um Versalhes Guia 1992. Preto. Primeira fornada, né? Primeira fornada do Versalhes em substituição ao Del Rey. Versalhes Guia, ano, Dante. 1992, 2.0 álcool. Tá. Original. Uhum. Pra R$16,900. Legal. Que mais? Aliás, desculpa. R$15,900. R$15,900. Abaixei o valor. Tá. Quer filmar por dentro? O que que a gente tem aqui, além desse carro? O que que a gente tem aqui, além desse carro? Mas é R$16,900 ou vice-versa. É. Entendeu? Então é bom sempre conferir lá nos anúncios. Sim. Porque como o valor deles é muito próximo, às vezes de cabeça... Acaba se perdendo. Às vezes a gente se perde. Tá. Entendeu? Entendeu? Então o que tiver lá no anúncio é o valor real do carro. Bom, aqui esse pedaço nós mostramos tudo. O que que tem ali naquele canto? Não, ali não... Ali é carro que tá... Que vai preparar. Que tá pra preparar, carro que tá vendido. Vamos mostrar aquela fileira de lá. Vamos pro outro lado. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Começando com esse Passat 1999 V6. Teto solar. Câmbio automático, né, Dante? É. É o Tiptronic que fala, né? É. Passatão. Roda original também, né, Dante? Roda original. Roda original. Deixa eu ver se essa coisa tá... Peraí, onde não? Roda original. Roda original. Quatro caneus novos. Aham. E é blindado, hein, mas não parece. Blindadão. É muito conservado. Por ser um carro 99, ainda mais blindado. Tá com 98 mil quilômetros originais. Valor do Passatão. Valor 22,900. Legal. Tá? Ele é um 2.8 V6. Automático. Top de linha, né, com teto solar, banco de couro. 98 mil quilômetros. Tá? Olha que Honda Accord bonito. Fala dele pra nós aí, vamos lá. Esse é um Honda Accord EXR 2.2. Aham. 16 válvulas VTEC automático. Tá. 1.997 pra 21,900. Bacana esse carro, hein? Dá uma olhada por dentro. Bacana esse carro, hein? Bacana. Vamos lá. Olha aí. Tá, tá em cima da mesa. 27,900. Eu vou tirar esse carro daqui pra gente filmar direito. Tira o Opalão aí, pra gente filmar esse Peugeot aqui. Vai lá, o Dante vai dar partida no Opalão aí. Agora aqui, Dante, esse carrinho então, que você tirou o Opalão preto pra demonstrar. Fala dele pra nós. Esse carro é bem legal, é novidade também, tá? Aham. É um carro que tá ficando raro de achar em bom estado, né? Difícil ver, sim. É. É um Peugeot 405. Tá. Esse é o SR, é o francês, tá? Francesão. Esse é o francesão. Difícil ver um Peugeot assim, né? Motor 1.88 válvulas, fabricação 94, modelo 95. Já dá placa preta. Que pega a placa preta, com certeza. Câmbio mecânico. Câmbio mecânico. Então, carro assim, que é fácil de manutenção, motor 8 válvulas, 1.8. Sim. E o interior dele é muito novo. Dá uma olhada, mostra a quilometragem pra galera. Qual a KM dele? 89 mil quilômetros originais. Olha só. Tá cheiroso, hein? Cheiroso. Carotas originais da Renault, da Peugeot, aliás. Peugeot. Carro bem alinhadinho. Peugeot 405 CR. Olha os adesivos. Adesivo de concessionária. Carro bem bacana. É o típico carro de vovô, né? Aham. Deve ter sido mesmo. E o valor dele? Carro bem preservado. Valor 17,900. Legal. Bacana. Muito bom. Na linha dos importados, temos um exemplar de importação independente. Honda Accord V6. V6. E esse aqui é um LX. É o que é mais raro de encontrar, que ele é uma versão de entrada... Com motor maior. Com motor maior 2.7 V6, 24 válvulas. É uma versão muito interessante. Olha as rodas. Não melhorou com essas rodas? Porque ele tava com as rodas do 4 cilindros. Você trocou a roda? Troquei. Ah. As rodas com as tampinhas originais. Opa, legal. Ficou outra coisa. Que ano que ele é? Ficou sensacional com essas rodas. Ele é fabricação 94, modelo 95. Olha o painel dele. 116 mil milhas originais. Tá com a multimídia. Esse carro é bonito também de frente, né? Olha a frente desse carro. Esse carro vale a pena a gente dar uma funcionada pra galera ver. Dá uma ligada nele aí, ó. Porque é muito raro de achar o V6. O V6 é muito raro de achar, né? Sim. Você acha que o 4 cilindros é uma facilidade. Sim. O interior dele tá muito novo por dentro, né? Os bancos, né? Puxa vida. Olha aí. Olha só. Motorzão 2.7 V6. Amortecedor pantográfico aqui. 24 válvulas. Eu vou dar uma ligadinha pra galera ver. A usina de força, hein? Tá bacana esse carro, hein? Valor R$ 27,900. Valor R$ 27,900. Maravilha. Agora aqui ao lado, aquela Santana Quantum GLS 89, né? Motor 2.0. A gasolina. Ou é a alca esse motor aqui? 2.0 é a gasolina. Gasolina. Quantum prata. Carro também bem inteiro, né? Assim, bastante... Bem original, né? Parte original. Adesivo. Parte de tapeçaria. Carro bem conservado por dentro. Qual o valor dessa quanta aqui, Dante? Valor R$ 17,900. Tá. Vamos aproveitar que nós estamos mostrando as peruas. Vamos falar das outras duas peruas aqui, que é a caravan. Tem duas caravãs aqui, né? Fala um pouco dessas caravãs aí pra nós. Essa é uma caravan Comodoro de plaqueta. Tá. 1979, seis cilindros a gasolina, porém, não é seis cilindros de plaqueta, tá? Ah, foi colocado. É, mas tá com o motor cadastrado, tudo em ordem. Tá. Motor cadastrado. Valor bem razoável, peço R$ 28,900 nela. Quer abrir aqui o cobre pra mostrar o seisão pra galera? Onde puxa aqui? É bem aqui embaixo, ó. Tem uma alavanquinha. Fechou? Abriu? Abriu. Esse carro a gente comprou, Pedrinho, lá no leilão de carros lá de São Roque, lembra? O do Psele? Ah, esse carro veio lá de São Roque, né? Veio, a gente adquiriu lá no leilão. Tá. Bacana. Seizão, cadastrado. Seizão. Legal. Cadastrado, o escape, coletor de escape seis em dois, né? E pra... Volantinho Momo, você viu ali dentro? Sim, eu vi, nós mostramos aqui. E pra quem quer? Uma placa preta você tem também? Tenho. É, mais uma placa preta que eu tenho que é na versão de entrada, que é a versão standard, né? Todos os placas pretas aqui são os carros de entrada, né? Os standard. Sim. Caravan standard, 1980. 1980. É o único ano... Quatro cilindros a álcool. Que é o modelo novo por fora e velho por dentro, né? Exato. Essa aí ainda tem o câmbio quatro marchas, clec-clec, né? No assoalho, né? Tá. Legal. E pra quanto essa daqui? Essa daqui, 25,900. Ó, pneuzinho Hankook. Muito bom. Deixa eu... O que você vai fazer? Ia tirar daqui pra filmar melhor ela, mas... Beleza, o Vectra já foi também, né? O Vectra já foi. Dá pra estar dando pra ver bem aqui, ó. As duas caravãs estão... Caravan mais antiga, seis cilindros. E a caravan aqui mais nova, quatro cilindros, com placa preta, né? Certo. Legal. Exatamente. A Marajó não está vindo. É, Marajó. O pessoal pergunta lá com Marajó. O pessoal ainda pergunta lá com Marajó. Corcel 2, 79? 1979. Primeiro modelo... Primeiro ano, né? Do modelo com motor 1.6. Era um opcional ainda nesse ano. É, esse aí já é 1.6 a gasolina. Tá. Carrinho bem originalzinho. O famoso azul calcinha, bonito. Quatro marchas. Carro bem legal, com valor bem acessível pra quem quer comprar um carrinho antigo aí. É um dos mais baratos aqui, né, Dante? Sim, exatamente. O valor dele. O valor dele, 14,900. Olha aí, um valor bem razoável. Carro bem inteirinho também. Tá pronto pra você curtir e ir pros encontros aí, ó. Sim. Só o interior dele que já foi refeito, né, o tecido, né? Mas é um carro bem originalzinho de estrutura. Aqui a parte traseira. Corcel 2 L. Aqui é o lado Honda Accord de 2005, né, Dante? Aquele VTEC. Sim. Belo carro também. Blindado. O Accord mais novo que você tem é esse, né? Ou é o Prata, né? Não, o mais novo é aquele 2007. É, esse aqui é o segundo mais novo, né? Interior muito bem conservado. Esse é um EX 3.0 V6. É o top da época. É, esse é 240 cavalos. Teto solar. Esse é o motorzão mesmo. Uhum. O valor dele. Ele é blindadão, mas assim, ó, os vidros não tem delaminado, tá? Uhum. Consta a blindagem no documento, tudo em ordem. Tá. Tá? O carro bem preservado. Esse é o interior em couro bem bacana também, né? Aerofólio. Esse era o original. O aerofólio não. É, um acessório. É, foi um acessório colocado. Puta, ficou bacana. O escape dele é original, só colocar essas duas ponteiras, tá? Cromadas. Ficou legal que esse aerofólio. Sim, combinou, né? Ficou legal, também achei que combinou com a traseira do carro, né? É, eu pensava até que era original. Muito bonito. 24 e 900. Tá. 24 e 900. O valor dele. Funciona tudo, argelando. Kit multimídia com câmera de ré. 24 e 900. Carro bem bacana, bem legal, com certeza. Aqui a dupla de modelos de entrada também. Olha aí, a Autolatina aí, falando alto. Autolatina Santana CL 1992. É esse, né? Fabricação 92, modelo 93. Modelo, ah tá. Então isso aqui já é modelo 93, verde Pantanal. As calotinhas originais do modelo simples, né? É um carro também bem inteiro. Uma versão legal. Difícil você ver com essas calotas, né? Que são do modelo mais simples. Console também do modelo mais simplesinho. Mas é um carro bem preservadinho. Bem preservadinho. Você vê as calotinhas originais, né? Que é difícil você ver com essas calotas. Os bancos não são no padrão original, mas eu acabei deixando porque combinou bastante com o interior do carro. Mas você vê que é um carrinho bem preservado, né? Os pneus novos. O valor dele. Bem revisadinho de mecânica. Motor 1.8 a gasolina carburado. O valor dele é 16 e 900. E o Versalão, GL, modelo de entrada. Exato. Ford Aeroporto. Com direção hidráulica, tá? Direção hidráulica 2.0, né? 2.0, gasolina carburada. Apesar dele ser o modelo de entrada, ele já tinha o motor 2.0. Sim, exatamente. Ao contrário do Santana, que era 1.8, né? Você vê, em 93, por exemplo, não tinha Versalhes 1.8. Era só 2.0, né? Todos são 2.0. Santana já tinha a versão 1.8. E Del Rey, todos eles são 1.8, não tem 2.0. Porque, por exemplo, no Versalhes tinha a versão Guia, que substituía o GLS do Santana. É. E o Versalhes GL e Santana GL. E tinha mais o Santana CL, que era 1.8, né? É, é verdade. E aqui a Ford era só duas versões, né? O Santana era 3. Exato. Então talvez seja isso. E o valor do Versalão, GL? Com calota original também, ó. Precinho pra ir embora. 14.900. Ó, Versalão. Rádio original. Direção hidráulica. Clássico da Autolatina. Sim, com certeza. Ô, Dante, são... E faltou essa Audi aí também. São vários carros aqui, né? Olha só, essa Audi aqui, por exemplo, fala um pouco dela pra gente aqui. Uma Audi A4. Audi A4. 1.8 turbo, automática, câmbio 6 marchas, Tiptronic. Tá. Ano 2003. Uhum. Completaça, funcionando tudo, banco de couro. Valorzinho pra vender, 25.900. É barato demais. Bonito, hein? Olha o interior. O interior da Audi é bem caprichado, né? Sim. Olha, recebeu o banco, olha que maravilha. Muito bom. São vários carros aqui, né, Dante? Nós mostramos todos eles ou faltou alguma coisa, será? Olha, foi tudo. Vários carros. Tem ali os que a gente tá mexendo, né? Acho que vale a pena a gente fazer uma prévia desse carro aqui, hein? Vamos lá. Vai lá. Polara? É. Doge Polara 1980. Ainda não está pronta, hein, galera? Ele tá fazendo a roda, né? É. Doge Polara. Já vai fazer algumas coisas, tá reformando as rodas. Automático. Polarinha. Azul, né? É um azul, né, esse aqui, né? É um azul calcinha que fala, né? Azul, parece prata, depende do azul. Esse é raridade, hein, Pedro? Difícil, automático. 1980, 1.8 GL, câmbio automático. Câmbio automático de quatro marchas. Mostra aqui dentro, pra quem tá duvidando do câmbio automático, olha lá. Câmbio automático de quatro marchas. Deixa eu entrar nesse carro aqui. Esse carro é um GL, Dante? Olha o câmbio aí, ó. Painel. Esse é um GL. Esse é o GL. Olha a maçaneta da porta, que interessante. Provavelmente no vídeo do próximo mês vai estar disponível. Maravilha. Bom, pessoal, os carros, eu vou deixar o link do perfil do Dante da OLX, e daí vocês podem entrar lá também e olhar os anúncios, né? Acho que até é mais fácil. E vou deixar também o telefone dele. Recapitulando, Dante, qual que é o seu telefone? DDD19-99692-9895. Legal. E lembrando que se algum carro que eu falei preço, às vezes posso ter falado acima ou posso ter falado abaixo, por favor, conferir lá nos anúncios, porque às vezes de cabeça, como é muito próximo, às vezes a gente se perde. Tá. Né? Legal. É isso aí. Falou, meu querido. Até a próxima. Um forte abraço. Abraço. Até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.